Você já se sentiu carregado espiritualmente? Já se sentiu morto vivo? Ou até morto espiritualmente? Todas as vezes você vivencia as mesmas situações. Seja no lado emocional, financeiro ou espiritual. Você vê as mesmas histórias se repetindo em sua família. Divórcios, problemas financeiros, vícios, diagnóstico de doenças. Deixa eu te falar uma coisa. O mundo espiritual é muito organizado e real. Uma palavra ou uma porta aberta lançada por algum antepassado pode visitar gerações, para maldiçoar ou para abençoar. Em Deuteronômio 28, diz que a maldição existe e ela visita gerações. Porém, depois do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, toda maldição pode ser quebrada. Desde que haja uma confissão e aceitação de Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Diz que Davi cometeu adultério e toda a sua geração pagou. Assim como Adão e Eva, toda a raça humana pagou. Em Levítico 26, 40, diz que se confessarmos as nossas iniquidades e as dos nossos pais e reconhecermos a herança justa de Jesus Cristo, não terá mais maldição. Isso porque essa é a lei de Deus e a lei de Deus não passa. A libertação não é automática. As heranças espirituais, elas estão por toda parte na Bíblia. Só que é preciso que, além do pecado familiar, os seus pecados também sejam confessados. Para que dessa forma você seja liberto. Isso se chama lei da responsabilidade. São seus pecados. A lei da herança é outra coisa que também precisa ser confessada, pois é hereditária. Então, se você reconhece que há algo de errado em sua família, ou até você mesmo sente que está sob maldição de alguém, ou obra de feitiçaria, saiba que Jesus quer transformar a sua vida. É da mesma maneira que o pecado ou a maldição alcançam os seus filhos, saiba que há uma saída, que é através de um posicionamento de devoção e aceitação. Assim como está em 2 Coríntios 5, 17, diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e eis que tudo se faz novo. Em Romanos 8, 1, diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, pois não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Em 1 João 5, 18, diz que sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Então, Deus o protege e o maligno não pode atingir. O diabo não pode tocar na sua vida. Aquele que aceita Jesus Cristo, mesmo que esteja sobre obra de feitiçarias, macumbarias ou inveja, não tem poder sobre a sua vida. Mas você precisa tomar uma posição espiritual. Você precisa entregar de verdade a sua vida a Jesus Cristo e tomar posse dessa palavra. E a sua dívida foi cancelada pelo sangue de Jesus Cristo. Ore pela sua família, ore pelo seu sobrenome e diga, Senhor, se recebemos alguma consequência pela má conduta de alguém da nossa geração, clamamos por perdão. Perdoe-nos perdões se teve roubo, derramamento de sangue, idolatria, abusos, bebidas, vícios, imoralidade, traições, imoralidade, traições, Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Eu renego, eu cancelo toda a herança espiritual e maligna e aceito a herança de Jesus Cristo, o seu sacrifício. Pois o Senhor tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas dores. Nos consideramos castigados pelo Deus atingido, afringido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos curados. E pela fé em Jesus, como está escrito em Tiago 4, 7, Submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Estamos confessando, confessando os nossos pecados e os da nossa família, pois sabemos que quem os confessa e os abandona alcançarão misericórdia. E em verdade, Deus diz que tudo aquilo, tudo que vocês ligarem na terra, também será ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra, também será desligado no céu.